Música Olá, muito bom dia pra você que está acompanhando em casa, no trabalho ou então pelas redes sociais. Eu sou o Victor Gouveia e o Boletim em Tempo desta segunda-feira já está no ar. A Marinha do Brasil abriu um inquérito para investigar uma espécie de racha entre duas embarcações no meio do rio Amazonas. Durante a corrida, os barcos chegaram até a colidir, colocando em risco passageiros que estavam em pânico. Dois barcos apostam para ver quem tem mais velocidade. A passageira se desespera. Ai, meu Deus! Ai, vai peitar! Jesus! Ai, meu Deus! Os barcos ficam quase colados um ao outro. A mesma passageira fica com medo do que pode acontecer. Irresponsável. Colocaram a vida dos outros em risco. Nossa Senhora! A disputa entre as embarcações Fred William I e Comandante Paiva V aconteceu na tarde do último sábado, no meio do rio Amazonas. É possível ver neste vídeo que, num determinado momento, elas chegam a colidir. Olha aí que deu a confiação! Nossa! O racha entre as embarcações levou o comandante do nono distrito naval a impedir que os barcos seguissem viagem, para que os comandantes prestassem esclarecimentos. Os barcos foram apreendidos no município de Itacoatiara. A Marinha do Brasil abriu um inquérito para apurar as responsabilidades. Que absurdo, hein? Olha só, a polícia vai investigar a morte de uma mulher e da bebê dela durante o parto na maternidade Balbina Mestrinho, no último sábado. O marido e pai da criança apontou negligência médica. Segundo ele, mesmo com sangramentos, Ila Arantes Fernandes, de 35 anos, esperou mais de 24 horas para ser levada a uma sala de cirurgia. O corpo da criança ainda foi deixado no hospital por causa de um mal-entendido dos funcionários da unidade. Nesse vídeo, é possível ver a revolta do homem assim que foi avisado sobre a morte da esposa e da filha. Em nota, a Suzã informou que em nenhum momento houve falta de leito ou assistência à gestante e que seguiu todo o protocolo de atendimento. Disse ainda que lamenta a perda para a família e abrirá uma sindicância para apurar as circunstâncias e as responsabilidades, caso seja constatada falhas nos procedimentos. A Prefeitura de Manaus lançou a campanha de proteção à criança e ao adolescente para o Carnaval de 2019. O lançamento foi na Praça São Sebastião, lá no centro da cidade. A fiscalização vai ser feita em 10 blocos de ruas e nos dois dias de desfiles das escolas de samba no Sambódromo. O trabalho que neste Carnaval nós estaremos fazendo, parcerias também com várias secretarias, tanto do município quanto do estado, é exatamente fazer com que a visitação nas bandas, nos blocos de Carnaval, possa perceber se tem ali a presença de uma criança ou não. A campanha vai ser coordenada pela Secretaria Municipal da Mulher e Assistência Social, em parceria com o governo do estado. Nossas crianças são o futuro, são o nosso futuro, é o futuro do nosso país. Nós precisamos ter um olhar realmente para cuidar e protegê-las. Essa é a campanha, essa é a campanha justamente para isso, para a gente combater o abuso e a exploração sexual das nossas crianças. Será proibida a permanência de crianças de até 12 anos em bandas e blocos carnavalescos. Nos ensaios e desfiles das escolas de samba, crianças a partir de 5 anos completos, até os 15 anos, só poderão permanecer acompanhadas dos pais ou responsáveis. Também vai ser proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. É um dever de todo mundo que está perto dessa pessoa, de percebendo qualquer sinal de abuso, denunciar. Porque o lugar de abusador sexual infantil é de abusador de qualquer espécie, é cadeia. Durante o lançamento, os participantes aproveitaram para cair na folia com a bateria da escola de samba do Coroado. Os motoristas de aplicativos têm reclamado das taxas e exigências do projeto de lei da Câmara Municipal de Manaus, que pretende regulamentar o serviço aqui na cidade. Segundo eles, a proposta de regulamentação pode prejudicar os motoristas e encarecer as corridas. Para o trabalhador motorista de aplicativo, a proposta não é boa. A avaliação é de que a categoria sairá perdendo. Tem vários detalhes dessa lei que vai prejudicar muito a nossa categoria. E eu acho que antes de ser feito, ser votado, eu acho que devia primeiro conhecer como realmente é nosso trabalho. A prefeitura quer regularizar o transporte de passageiros por empresas de aplicativos. A proposta tem uma série de exigências, entre elas, curso para a prestação de serviço de transporte e portar credencial emitida pela SMTU. Nas despesas estão inclusas autorização para ser prestador de serviço, vistoria do veículo, declaração, certidão e a taxa de expediente. O motorista vai ter que desembolsar R$ 379,44 com as despesas e ainda a contribuição de 1% aos cofres públicos em cada corrida. Em caso de renovação ou emissão de segunda via da credencial, o motorista terá de pagar mais R$ 105,40. O líder do prefeito na Câmara Municipal de Manaus, vereador Marcel Alexandre, diz que estão buscando o equilíbrio e o projeto pode sofrer ajustes. O projeto de lei já está na Casa Civil, agora detalhes bem finais e decisões do prefeito para ser enviada para a regulamentação para a Câmara. Os motoristas de empresas de aplicativos ofereceram uma contra-proposta para a regulamentação e também protocolaram um documento de criação de uma comissão para acompanharem a minuta em discussão. A seguir, pais fazem campanha na internet para conseguir ajuda financeira para tratamento de bebês de 7 meses com doença rara. É daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto